Olha, se na próxima vida for vir pra ser pobre, eu não quero vir não, viu? Quando eu chegar aí, a gente vai ter uma conversa. Se não for pra vir a Patrícia Bravanel, querido, eu não quero nem vir. Que a vida da crente não é fácil. Enquanto os lamentam, a notícia tá chegando. Lima Duarte, Antônio Fagundes, Tony Ramos, demitidos? Como assim? Tem mais, Carolina Ferraz, ex-global, estreando na Record e você vai ficar sabendo. E ainda, revelado, quanto ganha uma atriz na Globo, eu já te conto. Bolsonaro, nosso presidente com a Covid-19, foi confirmado. E ainda tem mais, Tiago Martins detonado numa treta, Antônia Fontenelle, bom, a situação tá complicada. Danilo Gentili versus bolsonaristas, rendeu? Lacombe recusa convite de canal de TV e uma morte famosa lá nos Estados Unidos. Pode adotar, vai ser teu amigo, vai te dar carinho, não te preocupa, adota. Então, curte agora, curte, se inscreve no canal, compartilha, aperta no sininho, por favor, curte mesmo, que tá só começando o Bloco Social, senta aí. Tá gostosinho. Fala, galera. Antes de tudo, por favor, curte o vídeo, é bem importante, super importante, mega importante. Olha só, Luiz Ernesto Lacombe deixou a Band, deixou aqui na Band com muita treta, muita gente lembra. Ele queria levar pautas bolsonaristas para o programa da Band. A Band não quis, ainda tentou negociá-lo para ele ficar no esporte lá do canal do Morumbi, em São Paulo, mas o Lacombe não quis. Ele ganhava cerca de 120 mil reais por mês. Mesmo assim, preferiu ser demitido. Logo depois, recebeu um convite, uma proposta para ir para o SBT a apresentar o programa da Glenda Kozlovskis. Um sonho, uma vida, mas ele, acreditem ou não, bom, 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 para ganhar mais de 100 mil reais por mês, ele recusou, não quis trabalhar no canal do Silvio Santos. Segundo ele, não por conta do SBT, ou não, sei lá, talvez, mas por conta de não querer mais trabalhar com esporte. O programa da Glenda é um programa voltado a descobrir novos talentos do futebol brasileiro, e aí ele não quis. Para onde vai o Lacombe? Eu não sei. Será que para o Ministério da Educação? Quem sabe? Agora vamos falar de drama. Como assim drama? Antônia Fontenelle parece que pegou o pesado em suas brincadeiras. Brincou com os irmãos Neto, Felipe Neto e Lucas Neto. Ela está na justiça, isso mesmo, lutando contra os irmãos Neto na justiça, depois que postou um vídeo, segundo ela, verídico, verdadeiro, que denegria a imagem dos irmãos Neto e associava os irmãos à pedofilia. Bom, esse caso está na justiça, ela já perdeu 5 mil reais, mas Antônia Fontenelle foi essa semana às redes sociais confessar que está sofrendo duros ataques, grandes ataques, em todas as suas redes sociais por crianças. Isso mesmo. Segundo ela, acho que ela tentou indicar ou induzir que as pessoas em tendência que crianças, fãs do Lucas Neto e do Felipe Neto estão tentando denegrir, detonar, atacar a apresentadora do Nalata nas redes sociais. A história ainda vai render, os irmãos Neto querem tirar dela 200 mil reais. Muita gente acredita que eles vão conseguir. E você, está por dentro desse assunto? Tem mais sobre isso aqui no bloco social. Gira notícias, gira que tem mais histórias. Já quem deu e tomou um grande susto essa semana foi o Nego do Borel, que usou as redes sociais para tranquilizar fãs e falar sobre o acidente que sofreu de moto nessa última segunda-feira às 6. A queda aconteceu no condomínio onde ele mora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O funkeiro já teve alta do hospital na manhã dessa terça-feira às 7. Segundo ele, na semana do meu aniversário, posso dizer que renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas não precisamos entender, precisamos confiar. Revelou o cantor que está prestes a fazer 28 anos. Eu pensei que conheci o Nego do Borel há muitos anos, há mais de 30 anos. Mas ele completou, recebi uma segunda chance de vida para meus fãs, meus amigos, familiares. Estou bem, fui recebido no hospital e muito bem atendido. Precisamos fazer uma leve operação no pé esquerdo, que correu muito bem, mas estou quase 100%. Deus é bom o tempo todo. Estou vindo tranquilizar vocês e dizer que agora é hora de cuidar e logo, logo estarei de volta. Ele está muito agradecido, o Nego do Borel, que enfrentou algumas tretas aí. Todo mundo ficou sabendo, com fãs, teve com Luís Amarillac, teve com muita coisa. Quem sabe agora, se Deus quiser recuperado, tudo não volta mais tranquilo para ele. Gira a notícia, bloco social, tem muito mais. Quem se envolveu numa super treta foi o Danilo Gentili. Olha só o que ele escreveu. Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento. Danilo Gentili já foi muito, mas muito amigo do presidente Jair Bolsonaro. E agora, de uns dias para cá, está detonando geral. Não só o presidente, como também a família e seus apoiadores. Mas não ficou fácil assim, não. O pessoal foi para as redes sociais, perdeu a credibilidade e também teria que perder seu emprego. O Danilo Gentili até zombou. Ele ironizou, foi um dos assuntos mais comentados. Se você tem Twitter, nessa segunda-feira ninguém falava em outra coisa. Olha ele aí, rindo, dizendo que bolsonaristas têm vários perfis para ficar levando o nome dele às redes sociais. Vale lembrar que Jair Bolsonaro, se já teve a porta aberta para o de noite, hoje em dia não tem. Danilo Gentili diz que ficou muito arrependido com o presidente depois que ele ganhou. Até o perfil do Jair Bolsonaro, do nosso presidente, foi lá também comentar e teve muitas outras confusões. Mas e aí, será que o Danilo está certo em se arrepender, ter se arrependido de ter votado no Jair Bolsonaro? Ou ele é mais um traidor da pátria? O que é que você acha sobre esse assunto? Eu acho que vem muita treta ainda por aí com o Danilo. Já na Globo, bom, a Globo está tratando de desmentir, de dizer que foi fake news quem criou a história da demissão de Tony Ramos, Lima Duarte e Antônio Fagundes. Bom, a gente sempre posta aqui no bloco social a lista de demitidos na Globo. Graças a meu bom pai, a gente não postou que o Lima Duarte, o Tony Ramos ou Antônio Fagundes seriam demitidos. Mas a Globo está indo de encontro a esses canais que estão falando dessas coisas, a colunistas, como diz a Globo, de atitude duvidosa. Lima Duarte, de 90 anos, Tony Ramos e Antônio Fagundes, de 71, não vão ser demitidos. A Globo não tem nem essa pretensão. Por que alguns foram demitidos pela Globo? Porque, segundo a Globo, vários dos atores que foram demitidos costumavam recusar papéis e até não produziam muitos. Não é o caso do Tony Ramos ou Antônio Fagundes que, ano a ano, a gente vê em novelas da Globo. Mas se tiver demissão, a gente te conta aqui. Se inscreve logo. Falando de Globo e falando de Global, a gente tem que falar do Tiago Martins, que pagou o mico essa semana nas redes sociais. Eu estou com vergonha dele. É que, semana passada, ele cobrou as pessoas que estavam indo a bares e praias nessa pandemia do coronavírus. Olha o que ele disse. Essa é a minha cara diante de tudo que venho vendo e ouvindo. Não temos vacina. Os bares estão cheios, com praias cheias e eu continuo em casa parecendo um leão. Esse era ele, semana passada. Mas esse fim de semana, o Tiago Martins promoveu uma festa. Dizem que foi uma festão com muita gente em seu apartamento. Todo mundo sem máscara, ninguém preocupado. E aí, fotos e vídeos como essa aí viralizaram nas redes sociais e o pessoal ficou comentando. Como assim? Você estava cobrando todo mundo e agora está fazendo festinha em casa? Pode ou não pode? Mas o presidente Jair Bolsonaro, bom, ele foi confirmado na manhã dessa terça-feira com o coronavírus. Isso mesmo. Muita gente achava que o presidente já tinha tido lá em março a doença, mas agora, embora ele dizendo que já está curado, que tomou cloroquina e troxocloroquina, ele diz que está bem em casa, está reservado e que a doença é como chuva. Isso mesmo. Alguns vão se embolhar e outros não. Eu não entendi direito essa coisa, mas as pessoas que estiveram com o presidente, inclusive no último domingo, quando ele comemorou a independência dos Estados Unidos lá em Brasília, estão sim fazendo o exame, estão sim sendo testados para saber se estão com a doença, sim ou não. Vários famosos, como Felipe Neto, já foram às redes sociais dizer que são contra as pessoas que estão torcendo para que o pior aconteça com o presidente. Felipe Neto, por exemplo, disse que, embora não gostando do Bolsonaro, torce sim que ele se recupere, embora também a gente fica torcendo pela recuperação do nosso presidente. E você, deixa seu recado aí. Bolsonaro, quem sabe, pode ver esse vídeo. Segue a notícia, segue o giro. Próximo domingo, 15 para as 8 da noite. Seguinte, tem novidade na tela da Record TV? Eu, Carolina Ferraz, agora vou estar ao lado de Eduardo Ribeiro aqui, no comando do Domingo Espetacular. Bom, é um programa de cara nova, com cenário novo. Muito mais espetacular. Pois é, esse fim de semana tem estreia da Carolina Ferraz na Record. Muita gente não lembra, muita gente nem viveu esse período, mas em 1992 ela foi apresentadora do Fantástico. E nos anos 80 ela foi apresentadora da TV Manchete. Mas aí deixou a carreira de apresentadora de lado, foi se dedicar a nossas novelas, passou cerca de 20 e poucos aninhos nas novelas da TV Globo. E agora foi receber cerca de 400, 500 mil reais por mês na Record. Teve apresentador da Record que não gostou nem um pouco. A Record acredita que Carolina Ferraz pode levar muitos telespectadores. Por isso não vou mentir para você, esse domingo eu vou ver, ouvir como é que está a nossa atriz, atriz querida, como ela está como apresentadora na Record. E aí, você gostou? Sim ou não? Hum, chegou a hora de você sentar. Isso mesmo, sentar para não cair. Isso mesmo, acreditem ou não. Quando você souber o teor dessa notícia, bom. Está lembrado de Elisângela, uma das atrizes mais conhecidas do Brasil. Ela começou bem jovenzinha, como dizem hoje, novinha na TV Globo. E ela falou, contou ao site Notícias da TV, que o canal Viva, quando reapresenta uma novela, não paga salário. Paga esmola. Segundo ela própria diz, o canal Viva paga cerca de 237 reais. Isso mesmo, 237 reais quando ela reaparece em uma novela no Viva. Acreditem ou não, 237 reais. É menos que a metade do valor do auxílio emergencial. Ela também diz que quando a novela, uma novela que ela participou, é reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, eles ganham cerca de 3 mil reais por novela. Mas quando aparece no Viva, realmente, 237 reais para uma novela na TV Globo ou no canal da Globo, é um valor que, poxa, melhor não pagar. É realmente uma vergonha. O que você acha? Já um dos assuntos mais comentados no Brasil e na América Latina, também nos Estados Unidos, foi a morte e o falecimento do jovem ator mexicano Sebastián Etiê, conhecido por sua participação na série 11C, transmitida pelo Disney Channel Latino América. Ele faleceu aos 24 anos. A causa da morte não foi revelada. No Instagram, o perfil oficial do canal Disney Channel Brasil lamentou o falecimento do artista. Segundo a nota, Descanse em paz, Sebas. Sua arte e seu sorriso ficarão para sempre. Lamentamos a perda de Sebastián Etiê e sempre lembraremos do seu talento, do seu companheirismo, profissionalismo e, acima de tudo, seu enorme coração. Nossos sentimentos à família, aos colegas, amigos e fãs. A série 11C mostra um grupo de jovens que jogavam futebol lá na Argentina, em Buenos Aires. E aí, o Sebastián conquistou muitos fãs do Disney Channel. Muita gente que, claro, nesse tempo de série, com certeza, deve ter se apegado ao artista. Que ele descansa em paz. A gente continua aqui sempre homenageando as pessoas que arrancam sorrisos ou que arrancaram sorrisos de nós, lágrimas e muitos bons sentimentos durante sua vida. Realmente, descanse em paz. E aí, curte o vídeo? Curte agora, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, arroba bloco social. Todo dia está lembrado, marcado. Todo dia à tarde tem notícia aqui. Então, curte logo, curte, curte. Ou segue aqui, olha, tem vídeo na direita, tem vídeo na esquerda. Segue o canal aqui embaixo, faz o que você quiser, mas todo dia volta que a gente tem aquele encontro marcado. Um beijão. Tchau, tchau.